Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Urus, Porsche, Tura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Não tem a geladeira pra depois lotar a garagem A vitória chegou, por isso só a gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão A ponta errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual, o Wesley alemão O emprego é devolução de comunidade Só em fé, Deus me guia A cobertura não tem a vista da lática A vitória é criada por pouco Mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passamos a luz, hoje passo de luz Se é povo e fala, esse é o Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Nada de avança Eu ameço, perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que tem o do pó Foi difícil esquecer Os barulhos da troteira Só desencantei Os santa correteira Vários sonhos, vários pensamentos Os aplaudi a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o fim, não dá pra nada Olha pro mal, não sobra nada Me deram só até no Google Me chame de autodidato e lembra a pele Quando cês queiram a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Fica para a safadeza E eu porém As luxo e salvem lá do céu Se que a fé move, me doem As papas, não há um troféu Inferta-os na minha garagem Mansão para vários e equitados Fico em sumir, vai agradar Mas não fui pra minha felicidade Oficionário me abraça Pra muito cuidado É tão ouvido e nem sabe Que se aposentou Te ensinei, vira um homem Mas prova de amor Vou te ensinar, vira um homem Em vontade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Atenda pros seus erros Pobre o jovelho Por cada conquista Que não vai dar Em vontade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari Lamborghini, Rouros, Porsche, Altura, Maquiláris Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois outra garagem Ô vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Ontem rei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual Wesley o alemão Não te vi se esquecer Um pa' um da doteira Só desencantei Com santa folheteira Não te vi se esquecer Um pa' um da doteira Só te desencantei Com santa folheteira Só trabalhando com lança Só lançamento Pela vôde, Pela vôde, Pela vôde Obrigado.